E a galera vai curtir Você piscou e eu apareci em onde? Em Goiânia Em Goiânia Não dá pra segurar na lágrima Então eu... Esqueci a letra Fala pra ela não chorar, Flo Fala, para de chorar Deixa eu dar o bubu pra ela Ela quer mamar Eu não mamar Ela quer mamar? Eita, tá chorando, toma Faz ela parar de chorar Dá mamar pra ela lá Quem vai dar mamar pra ela? Dá pro tio Herbert dar mamar Dá pro tio Não repete, mas isso foi bem feia Que moça? Moça, eu não tô entendendo o que você tá falando Bastidores das fotos Olha os bastidores das fotos Dá uma... Aqui, ó, X pro tio Aqui? X aqui pro tio Herbert, ó X! Gente, gente Bico, bico, bico Bico pro titio Gente, gente, gente Aqui? Bico? Hummm Me deu vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear Sossariquinha, bora? Nossa, gente, elas são lindas demais Empurra! Tá muito linda! Ó a porra! Empurra aqui, gente! Não! Essa é a mamãe Nossa, a flor Forte, mais forte! Mais forte! Opa! Fala pro Lucas Ops, Lucas Ops! Ops! Você é machucada? Eu machuquei Ai, gente, eu capotei Nossa, sabe onde eu caí? Cima do meu batom Não deu tanto aqui Vou empurrar Ai, quer empurrar? Dá um beijinho pra Sará, Maria? Dá um beijo pra Sará Saúl Não, Virgínia, encosta a boca aqui Encosta a boquinha, Virgínia Ah! A pilha A pilha toda hora desgasta Agora vai Deixa eu ver Agora eu acho que a boneca vai voltar a falar Pronto Vamos testar a boneca Que eu paguei caro Moça Bonequinha Moça Moça A boneca pode voltar a falar Black Bruxi Black 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 Amo que amo que o seguidor está super acostumado Que eu tô postando stories só agora É porque bicho tem que dar Por que você não faz um curso? Tem que parar com isso Não é eu parar É que eu não consigo gravar e viver ao mesmo tempo Não sei como você consegue gravar e viver junto ao mesmo tempo Eu não consigo Eu gravo Não, eu vivo Gravo Cara, não come mais assim, viu? Melhor deixar Não tem como É que você grava tudo do Instagram, né? É porque eu gosto de analisar áudio Entendeu? Analisar áudio Eu não consigo fazer isso na hora Eu não consigo Esse time assim Pá, pá Ouve o que tá falando É que a gente já fala uma coisa Já dá leito Eu faço outra É, né, Vi? Como que é? Dá leito e faço outra Dá leito e faço outra Vai É hora de criança dormir Vamos, bora Vem Bora, vamos dormir agora Chega, já sextamos muito Vem Vem Não, vamos dormir Dormir não Dormir não Um Dois Pá Quer ver dormir? Vem Nossa, vai Eu queria entender Porque todo porco Que a Maria Alice vê Ela fala que é eu Ela comprou esse porco aqui Eu vou te uca Eu vou dar croque nela Quem quer ver Por isso que tá solteira Aí depois que vem reclamando Vai, prestem Não pode ler Tá Que que você faz Quando você fica sem graça Quando você, tipo assim Acontece alguma situação E você precisa sair dessa situação Aí você fica muito sem graça Você faz uma coisa Facial Não É facial É facial E corporal Esse, né Esse O que você escreveu pra isso? Ficar da rua e corcunda Você usa muito essa frase É fácil essa primeira, vai Você usa muito essa frase Quando a gente chega numa festa E só tem gente estranha Gente feia Ai, só tem rato Ai, só tem rato Véi O que que você faz Quando chega a conta E a conta deu muito cara E você tem que pagar Eu não pago Não Eu durmo Eu desmaio Acertou Eu desmaio Eu desmaio Ó Quando A gente Seus amigos Fala que você tá feia Aí você responde Muito rápido Assim Ai Ai, que ocuio Não, Rafael Não é isso que você fala Quando fala que eu tô feia É, quando fala Nossa, Rafa Hoje você tá feia, hein Aí você clica na tela Que vai fechar Aí você fala Aí você responde pela pessoa Entendeu? Ai, que bonito é você, né É Quase isso Aí, ó Ai, porque você É porque você é linda Porque você é linda, né, amor Presta atenção O que que você faz Quando você conta uma piada E ninguém ri Você precisa fazer Essas pessoas ficarem rindo Você incentiva elas a rirem Não da sua piada Eu começo a dançar E fazer Não Eu não entendi, então Quando eu o quê? Quando você precisa fazer As pessoas rirem de você E aí a pessoa vai Quando você contou uma piada E não funcionou Nossa, odeio Eu faço mal Eu desmaio de novo? Não Ai, não é? Não ia colocar isso toda vez É Vai, tá acabando o tempo Ahhhh Não Não Ahhhh Acertou É isso que eu faço? É risada falsa Igual boneco ventrílogo Pra ela É quando É um deboche Isso que você faz Eu levo como deboche Porque você grita isso Pra todo mundo Numa roda Numa situação Em que a gente tá Ou tá pra Pra viajar Pra ir pra um parque Nossa bicha Clica na tela E você apressa a gente É Você grita essa frase Vamos, Samuia Não Não Você grita Vamos, gente Isso Isso Toda vez que você vai começar uma frase Ou que você quer falar alguma coisa pra pessoa Independente do que for Você começa com essa palavra Why? Não Aqui Aqui Aqui, deixa eu te falar um negócio Nossa, aqui o quê, caralho? Gente, eu queria... Olha a jogada desse cara, véi Olha Mano Gente Cara Paqueta Deu assistência Arrasou Eu queria muito a minha amiga de volta Eu queria muito a minha amiga de volta Graças a Deus o jogo acabou E agora a gente vai ficar O que parece neve, víbora Minha Nossa Senhora Agora a gente vai assistir a Sérgio Cardacho Você peidou? Que perdeu, hein, menino Você peidou sim? Ai Peidou Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mais forte Mais forte Ops Ops Eu machuquei Eu machuquei Dá um beijo, passará Saúl Regina, olha o tanto de pamonha que a Ana Castela trouxe Nossa, que delícia Ganhei lá no Tirol Alfa Doce de leite Pamonha Nós vai comer? O que mais, Margara? Tem muita pamonha aqui, tá? Caraca, isso tudo é pamonha? Tá quentinha, tá? Eu vou só experimentar É arroz doce e canje de cão Gente, eu amei Que ela trouxe tudo mesmo Nossa, terminei de assistir a série das Kardashian agora E vou tomar um banho Queria? Não Mas vou ter que tomar Nossa, que sono, gente Cê estou Cara, você é bonita? Dois, três e Bom dia, Lucas Daddy De novo, de novo Dois, três e Bom dia, Lucas Daddy Bom dia, Pesso Lucas Daddy Agora pronto Agora foi, viu? Ô gente, não tá muito cedo Pra vocês acordarem cedo, não? Foi, cheguei lá Falei com ela Que que é isso? Vocês estão passando Que é isso? Dá pro Tio Luka um pouco Na Maria Alice Da Maria Que que é isso? É É protetor? Não É no nariz É no nariz? Ó, cuido De novo De novo Ó, cuido Bebida Deixa eu apertar a barriga da flor Não Deixa eu apertar a barriga da flor Bebida Deixa eu apertar a barriga da flor Bebida Ah, essa boneca aqui Sempre tá acabando a pilha Dessa boneca aqui O que tá acontecendo com essa boneca? Tá vencida já Deixa eu ver Deixa eu trocar a pilha Pronto, agora foi Corre da flor Que ela tá tacando água Corre da flor Sai, flor 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 Aí ela vai subir Ela vai subir aqui Flor Não vem aqui não, viu? Jogar isso na gente não Não, flor Não, flor Corre, Mara Lise Corre Ela subiu Não, moça Não 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 Tchau Gente do céu Bom dia Ela correu A galera vai curtir A galera vai curtir Ô Maria Lise Você viu a flor? Cadê a flor? Cadê a flor? Cadê a flor? Achou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti